Oi, oi, meu bem! Tudo bem com você? Iniciando mais um vlog aqui no canal. No vídeo de hoje, vim trazer um vlog da faculdade, indo pra faculdade e vou levar vocês. Acredito que eu vá ter aulas práticas, vou fazer alguns saios de banho, mas não tenho certeza ainda se vai ser 100% prática ou vai ter uma teoria e a prática no final. Vamos descobrir juntos. Eu e mais quatro meninas da minha turma separamos o que cada um ia levar, então vai ficar três itens pra cada, mais ou menos. E eu vou levar a cubeta, vou levar sal grosso e também vou levar uma colher. Acredito que essa aula vai ser super legal, então eu vim trazer aqui pra vocês, né? Porque vai ser uma aula prática e eu sei que vocês gostam bem mais de aula prática. E vou mostrar aqui o que eu já tenho pra levar. Nós vamos fazer a escaldapés, sais de banhos e pindas, gente. E aqui estão as coisas que eu vou levar. Ainda tá faltando sal grosso, porque eu vou comprar com o Pedro daqui a pouquinho, antes de ir pra aula. Olha só, peguei essa espátula. Essa cubeta aqui, que é a média, vou levar ela. E essa aqui pequenininha eu vou levar mais por precaução, mas não precisa também. Então é isso e o sal grosso, um quilo. São 4h40, então mais ou menos umas 5h30, por aí, eu vou começar a me arrumar pra poder dar tempo de ir no mercado e chegar no horário na faculdade. Lá começa 7h15 e eu quero estar lá 7h. Gente, eu vou ver se eu vou comer uma maçã aqui ou uma laranja antes de ir, pra não ficar com fome, né? Olhem só que garoto mais lindo. E ele é bravo, gente. Olha só. Não briga comigo. Já comi minha frutinha e mais tarde, quando eu for, na hora do intervalo, eu vou comer outra coisa, um salgado, um caldo. Lá tem açaí, tem de tudo, gente. Pão de queijo. E normalmente eu como algo mais pesado e não lancho na hora do intervalo. Mas hoje eu vou lanchar. E é isso. Vou tomar meu banho agora. Essa é a roupa que eu escolhi pra ir hoje. Coloquei essa blusa aqui de babadinhos. Essa calça wide leg. E essa sandália. Acabamos de chegar aqui no mercado, pessoal. E são 6h14. Vamos chegar adiantados na faculdade. Eu pensei que não ia dar tempo. Mas estamos aqui procurando qual é o corredor. Encontramos aqui, pessoal. E só tem esse daqui, esse e esse. Vou levar o mais barato, que é só pra fazer mesmo. Nossa, mas esse aí deve ser caríssimo. Porque ele é temperado. R$18,00, esse aí. Olha esse. Se não for fazer um churrasco mesmo, aí compra ele. Mas esse aqui, ó, é R$3,00. Vou levar esse aqui. Gente, aqui em Brasília já liberou. As máscaras não precisam mais usar em locais fechados. Isso é ótimo. Eu já me sinto sempre, sempre segura em todos os lugares. Menos em transporte público. Que eu acho que é mais perigoso. Já estou aqui na minha sala. Fui até será chegar. As meninas foram lá comprar lanche. Enquanto elas foram lá, eu fiquei aqui na sala. Vou esperar. E ver se vai chegando mais gente. Faltam, acho que 25 minutos mais ou menos pra aula começar. Pessoal, como eu já esperava, teve aula teórica antes da prática. A matéria de hoje era terapias alternativas e spa. Então eu aprendi um pouquinho sobre as massagens, sobre o toque com as mãos. Os tipos de massagem que tem. E por último, os cosméticos para massagens, os ativos e tudo mais. Olha só gente, para o lanche pedir um caldo. E o Pedro vai comer um salgado de salsicha. É, com cheddar e queijo. Voltando do intervalo, a professora passou um videozinho sobre as pindas, os benefícios e como fazer. Essa é um modelo de pinda. A professora que fez essa e foi passando para todo mundo ver. Como ela é e o aroma que exala. E já fomos separando todos os nossos materiais. E já fomos separando todos os nossos materiais. Melissa. Melissa é uma espadeira, né? É, ela que trouxe. Aqui dentro a gente colocou sal rosa, sal grosso, normal e camomila. A gente vai separar em dois potinhos diferentes pra colocar dois tipos de óleos essenciais. E colocamos melita. Eu nem conhecia, gente. Pessoal, as pindas são originárias das antigas terapias asiáticas, que permitem a mobilização dos músculos e da corrente sanguínea. Elas são essas trouxinhas feitas de algodão que guardam no interior ervas e outros produtos terapêuticos. Servem pra fazer uma massagem que aliviam o cansaço, ativam a circulação sanguínea, fortalecem o sistema imunológico, revitalizam a pele e remove células mortas. Harmoniza os chakras e pode ser efeito calmante ou estimulante, dependendo das ervas que a gente vai utilizar. Equilibra a energia interior, promove sensação de bem-estar físico e emocional e tem um relaxamento ali imediato. As pindas são as que eu acho que vai ter mais benefícios. E auxilia também no sistema linfático, auxilia a eliminação de toxinas, alivia estresse e ansiedade, melhora a qualidade do sono, trata inchaço, dor, rigidez articular, dores nas costas, reumáticas e aumenta a consciência corporal. Prontinho, a pinda ficou assim e ela tá muito cheirosa. Gente, esse é o último que eu fiz, é alecrim, o óleo essencial que tem nele, com camomila e melissa. E esse aqui é o primeiro que tem camomila, hibisco e o óleo essencial dele é de laranja. Agora, com os sais que sobraram, nós vamos fazer o escalda-pés. O óleo essencial que nós vamos usar é esse de alecrim, ele é relaxante. E vamos usar o sal, nós montamos essa misturinha aqui com camomila, óleo essencial de alecrim, né? E vamos colocar também as bolinhas de gude. O escalda-pés serve pra diversas coisas, como relaxamento, redução de estresse, alívio para o corpo inteiro, redução de inchaços nas pernas e dependendo do óleo essencial, ainda tem algo a mais. O nosso, como foi o alecrim, ajuda na circulação, age como revigorante e desodorizante, proporciona frescor e é o momento que você vai estar em um lugar silencioso e aconchegante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vários óleos essenciais de alecrim, de laranja, de limão siciliano, tinha de langue-langue, tinha vários, gente. Lavando eu não sei se tinha, mas tinham vários que eram relaxantes. Vai estimular algum sentimento no nosso cérebro, relaxamento, tranquilidade ou até mesmo energizar. E vou deixar o que você precisa pra fazer o escaldapéz e também as pindas, né? Que são aqueles bolinhos com aroma. E é isso. Espero que tenham gostado. Antes de sair, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.